Olá, bem-vindo ao canal Liberdade de Expressão, um canal onde você encontra comentários e análises sobre segurança pública, política e outras mazelas, sem políticos de estimação e com a coragem de quem combate a criminalidade sem medo de revelar a verdade. Eu sou o professor José Ricardo Bandeira e hoje eu quero falar para vocês sobre as milícias e as narcomilícias que hoje dominam o território do Estado do Rio de Janeiro e que infelizmente protagonizaram mais um espetáculo de caos na Cidade Maravilhosa, promovendo a interdição de vias públicas, queimando dezenas de ônibus e impedindo os cidadãos de exercerem o seu legítimo direito de ir e vir para suas residências e para seus locais de trabalho. Isso se deve, logicamente, à expansão das milícias, se deve, logicamente, à incompetência e à conivência do governo do Estado do Rio de Janeiro, não só do governo atual, mas também de todos os governos anteriores que há décadas promovem esse caos na segurança pública no Rio de Janeiro e que, logicamente, também são lenientes, são coniventes com as milícias, permitindo, inclusive, a sua expansão ao longo dos anos. Nós temos que pensar que as milícias, em sua origem, elas começaram a ganhar tração, começaram a ganhar força com a falsa ideia de que iam libertar as comunidades que eram dominadas pelo tráfico de drogas na cidade do Rio de Janeiro. Esse foi o marketing das milícias. E, através desse marketing, as milícias contaram com a conivência dos governos do Estado do Rio de Janeiro, dos órgãos de segurança pública, até porque grande parte dos milicianos é oriundo dos órgãos de segurança pública, pertencem aos órgãos de segurança pública. Então, as milícias são compostas, em sua maioria, por policiais militares, policiais civis, bombeiros, agentes penitenciários, guardas municipais. Essa é a composição primária das milícias no Estado do Rio de Janeiro. E, por ter um ambiente repleto de agentes públicos e com a conivência dos órgãos e do poder público, as milícias foram se expandindo no território do Rio de Janeiro, logicamente dominando territórios que antes pertenciam ao tráfico de drogas. E, ao dominar esses territórios, os milicianos descobriram novas formas de ganhar dinheiro, além daquela taxa de segurança que eles já cobravam a pretexto de livrar a comunidade do tráfico de drogas. Então, os milicianos resolveram explorar a venda de serviços e de produtos dentro das comunidades. Elas exploram o transporte de vans, elas exploram as TVs a cabo, elas exploram a venda de botijões de gás, cobram taxa para a venda de imóveis e muitos outros serviços e tributos que eles vão impondo ao morador das comunidades para que eles possam abastecer os seus cofres. Então, esse foi o desenrolar das milícias. Só que não há nada que seja tão ruim que não possa piorar. E, em um determinado momento, essas milícias começaram a se aliar ao tráfico de drogas, permitindo que facções criminosas ligadas ao tráfico de drogas exercessem a venda de drogas em seus territórios. Então, houve ali uma associação das milícias com o tráfico de drogas. E, logicamente, a partir daí se criou também as narcomilícias, que são milícias que também vendem, por si só, drogas em seus territórios, explorando todos os serviços, inclusive a venda de drogas. Então, a coisa vai evoluindo de uma tal forma que fica insustentável para uma sociedade organizada ter convivência com esse tipo de organização criminosa. Nós podemos ver claramente essa evolução maligna nesses atentados que houveram ontem na cidade do Rio de Janeiro, onde dezenas e dezenas de ônibus foram incendiados em virtude da morte de um dos líderes da milícia da Zona Oeste. Então, essa prática de incendiar ônibus, de fechar vias, de prejudicar o direito de ir e vir da população, era uma prática até então exclusiva das facções criminosas ligadas ao tráfico de drogas, do Comando Vermelho, do Terceiro Comando e das diversas facções ligadas ao crime de venda de drogas. E agora a milícia incorpora essa prática ao seu dia a dia, ou seja, não existe mais distinção hoje, no Rio de Janeiro, entre milícia e tráfico de drogas. Nós percebemos claramente hoje que territórios que são dominados pelo tráfico de drogas, os traficantes também estão explorando serviços, assim como as milícias fazem. Então, um incorporou as atividades do outro e hoje é uma coisa só. Hoje, milícia e tráfico de drogas, não há distinção. Talvez a única distinção é que as milícias são compostas, em sua maioria, por agentes públicos. Isso torna a situação muito mais grave e torna a milícia muito mais perigosa do que o próprio tráfico de drogas, porque a milícia conta com apoio e estrutura estatal. São policiais, são agentes públicos ligados à segurança, que utilizam as suas viaturas, o seu fardamento e o seu armamento para promover atividades criminosas nas áreas em que eles têm o domínio criminal armado daqueles territórios. Então, a milícia é muito, muito pior do que somente o tráfico de drogas. Não existe distinção entre essas facções criminosas, são facções criminosas que devem ser erradicadas do cenário da cidade do Rio de Janeiro. Mas essa tarefa de erradicar as milícias do estado do Rio de Janeiro é muito difícil e talvez até improvável diante da situação atual do estado do Rio de Janeiro. Por quê? Porque essas organizações criminosas, elas são compostas por policiais corruptos, empresários e políticos corruptos, que se associam para praticar diversos crimes utilizando essas organizações criminosas como pano de fundo. E pior, essas organizações criminosas, tanto o tráfico de drogas quanto as milícias, dominam territórios, têm o domínio territorial armado daqueles territórios e transformaram esses territórios em feudos eleitorais, que elas estão dispostas a vender para o político que se comprometer com a causa dessas organizações criminosas. Então, nós temos hoje grande parte dos políticos no Rio de Janeiro eleitos em áreas que são dominadas pelas milícias e pelo tráfico de drogas. E, logicamente, são coniventes ou, na melhor das hipóteses, estão dispostos a fazer vista grossa para as atividades dessas organizações criminosas. Então, é necessário para que a gente vislumbre um horizonte melhor para a segurança pública do Rio de Janeiro, para que a gente consiga vislumbrar a diminuição dos índices de violência e criminalidade, que a gente invista em tecnologias de lavagem de dinheiro, para que a gente possa mapear a lavagem de dinheiro dessas organizações criminosas, para que a gente consiga pegar o dinheiro dessas organizações criminosas, para que a gente consiga impedir que drogas, armas e munições continuem abastecendo essas organizações criminosas. Só assim a gente vai conseguir diminuir os índices de violência e criminalidade na cidade do Rio de Janeiro. O que não é nada fácil, porque nós não contamos com a boa vontade dos agentes públicos, a boa vontade dos políticos no combate a essas organizações criminosas. E a gente consegue ver claramente isso através das estatísticas. Se nós formos mapear as operações policiais no Rio de Janeiro no ano de 2023, a gente vai ver que a polícia do Rio de Janeiro fez quatro vezes mais operações policiais em territórios que são dominados pelas organizações de tráfico de drogas. E se esqueceu, entre aspas, dos territórios que são dominados pelas milícias. Nós temos uma quantidade mínima de operações policiais em territórios dominados pelas milícias no estado do Rio de Janeiro. Isso deixa um resultado catastrófico para a segurança pública. Então só no ano de 2023, somente na zona oeste que é dominada pelas milícias, nós tivemos mais de 240 homicídios violentos. Se nós formos compararmos, por exemplo, com os bairros da zona sul do Rio de Janeiro, nós tivemos seis homicídios violentos na zona sul e mais de 240 homicídios violentos na zona oeste que é dominada por facções criminosas, que é dominada por milícias. Inclusive, muitos desses homicídios, eles são resultantes da briga, da guerra entre milícias que existem na zona oeste do Rio de Janeiro. Então a gente precisa realmente tratar essa questão das organizações criminosas, tratar essa questão das milícias, das narcomilícias com muito carinho, com muito conhecimento científico, para que a gente consiga a médio prazo reduzir esses índices de violência e criminalidade, diminuir o poder dessas organizações criminosas e devolver esses territórios ao cidadão do estado do Rio de Janeiro. Se você gostou desse vídeo, eu vou pedir a você, humildemente, que você comente, compartilhe, curta, para que a gente possa levar o conhecimento científico da segurança pública a cada vez mais e mais pessoas. Eu sou o professor José Ricardo Bandeira e espero ver você aqui em nosso próximo vídeo.